E um homem acabou sendo preso pela guarda municipal da cidade de Paranavaí nesta semana com um mandado de prisão expedido pela comarca do Mato Grosso do Sul, mais especificamente da cidade de Nova Andradina. Ele estava andando pela rua em atitude suspeita quando foi abordado pelos agentes. Ao realizarem uma consulta via sistema policial do Mato Grosso do Sul, os guardas constataram que ele estava com esse mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado até a 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Eu conversei com o diretor da guarda municipal de Paranavaí, que tem mais detalhes sobre essa prisão. Quando a equipe da guarda municipal saía da delegacia, onde já terminava um atendimento de ocorrência, logo na saída visualizaram uma pessoa do sexo masculino. E quando viu a equipe, jogou algo ao chão e ficou invisível o estado de choque. Diante dos fatos, diante da suspeita, foi abordado mesmo. E após uma consulta sistêmica, se verificou que ele possuía mandado de prisão expedido pela comarca de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. E, diante disso, foi encaminhado esse indivíduo também para o SECAT, para que seja cumprida essa ordem judicial, esse mandado de prisão. Obrigado. 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 Obrigado.